Ação, expressão, 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 expressão. Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa Pé-IP TV. Julico! Que honra, Julico, até que fim, hein? Valeu, né? Olha, demorou hoje, meu Deus. Tem muita coisa acumulada aqui pra falar com você. Foi? Vamos começar por onde? Pelo final, né? A gente já fala das coisas mais frescas ainda. Isso. Essa exposição me surpreendeu. Você surpreende a gente toda vez, né? Desde a época do Debajos, que continua com toda a força. É bom lembrar disso, apesar de você ter lançado agora a carreira solo. Mas isso ainda vai falar daqui a pouquinho. Mas me surpreendeu essa exposição. Julico também agora é artista plástico. Toda a vida foi, né? Acho que agora é que está botando pra fora a exposição. E a exposição, justamente, ela vem no... Como é que eu diria? No caminho, na estrada do Ikemare, que é o álbum que você está lançando agora, né? Exatamente. Como é que surgiu essa ideia do artista plástico? Pois é. Eu acho que a quarentena me fez me reaproximar dessa arte que sempre teve comigo, né? A parte da arte visual sempre teve comigo de uma maneira diferente. Porque eu sempre fiz capa dos discos da Bajos, posters, né? Muita coisa ligada à arte visual desde o início da banda, né? Só que agora, no começo da pandemia, no final de março do ano passado, eu vi... Eu estava buscando coisas que me mantinham um pouco mais imerso, num processo um pouco até meio meditativo. E o desenho manual acabava me tranquilizando um pouco, né? Nesse sentido. Então surgiu como uma maneira mais terapêutica, né? Pra mim, de voltar a desenhar a mão. Você chegou a ficar isolado? Tua vida e você não deu positivo? Não teve, não teve, graças a Deus. Mas você resolveu, por conta própria, se isolar um pouco? Não chegar a ter quarentena, mas isolar um pouco? Não, eu fiquei o tempo todo em casa, cara. Eu só saía pra coisas muito importantes, né? Então, eu tenho uma mãe que tem hipertensão, né? Então eu não podia também vacilar, dar bobeira pra pegar e passar o vírus pra ela. Era a minha preocupação maior. Então eu acho que eu já fazia desenhos nos voos, dentro de turnês, em bar, em coisas assim, em momentos que eu ficava um pouco mais tentando passar o tempo, né? Quando eu estava em avião, em van, passagem de som, né? Ficava ali, às vezes, rabiscando coisas, né? Então, agora, nessa pandemia, eu acabei evoluindo, né? Uma coisa que é um rascunho, né? Um rabisco, passou a ter uma expressão muito mais forte pra mim, porque eu estava cada vez mais paciente e com mais tempo pra desenvolver essa linguagem, né? Eu estava ali sem turnê, né? Uma banda que acabava comendo o meu tempo, os planejamentos de viagem, fazer um show aqui, outro lá, gravações. Então, eu vi que nessa pandemia me reativou e me trouxe uma oportunidade de me aprofundar nesse mergulho, né? Que acabou coincidindo de eu estar lançando também o disco Iquemaré, que foi o processo que eu desenvolvi também na quarentena, porque eu não queria lançar qualquer coisa com o nome da Bajos. Eu já queria lançar algo paralelo, que tivesse uma linguagem muito mais ligada à música brasileira, ao samba rock, ao funk, ao soul, né? Coisas que a Bajos já tinha de uma maneira um pouco mais tímida, né? E nesse álbum eu acabei assumindo com mais força, né? Eu queria fazer algo paralelo a Bajos há um tempo, porque tem muitas coisas que se perdiam, sobravam das gravações da Bajos, que não cabiam em um determinado disco, né? E eu ficava, porra, com um certo lamento e uma certa pena daquelas canções que faziam sentido pra mim na época e passou tempos e não faz tanto sentido pra mim agora. Então eu queria deixar um registro sempre em paralelo à Bajos. A Bajos lança o seu disco, que pra mim é o principal projeto, e depois eu lança minhas coisinhas experimentais ali e paralelas à Bajos. No Iquemaré, a gente encontra nas letras, no clima, muito sofistoso. Sua infância, sua juventude. Tem até uma música, o Caípe, né? Enfim, mas em contato no São Cristóvão. Mas eu recebi uma informação que o cenário para Iquemaré foi em Itaparica, lá na Bahia. Na verdade, a música Iquemaré foi iniciada lá em Itaparica. Eu estava em férias, passando o final de semana lá, e sempre com violão. Então é uma férias que a música, como está muito impregnada, está na alma, então eu fico sempre trazendo para mim aquela energia, e transformando aquela energia em música. A Itaparica tem uma força imensa. Salvador, Bahia é uma terra dos santos, é uma terra que tem uma força espiritual muito forte. Então eu estava ali na beira do mar e estava compondo umas coisas, e lá surgiu Iquemaré. Iquemaré, o termo, a palavra veio como se fosse uma força mesmo também. Não existe a palavra Iquem, na verdade ela deriva do urubá, mas ela não existe, pelo menos até então eu não conheço. Mas eu sempre fui admirador da cultura afro, desde a música, do afrobeat, da musicalidade, mas também com a expressão religiosa também, dos ritos, que o candomblé, que outras religiões afro acabam trazendo, e que dialogam muito com a sonoridade que eu gosto, do lance dos atabaques, das coisas meio mântricas também, que eu gosto daquela onda da Índia, e eu acho também massa aquela onda. Como é que você, o que a gente sente muito no seu, não só no Iquemaré, mas desde a época do barco, um pouco do tropicalismo, a gente sente, por exemplo, você, claro, eu tenho um guitarrista, que para mim é uma grande referência do tropicalismo, porque ele produziu talvez um dos discos mais históricos da música popular brasileira, que é gal, ator do vapor, que é o Lani. O Lani, e às vezes eu sinto na sua musicalidade, na sua guitarra, claro que não se trata de cover, nada disso, não é bobagem, você tem a sua identidade musical, isso é indiscutível, né? O Julico é Julico, o Lani é Lani. Mas eu sinto umas coisas bem buscadas, principalmente no trabalho dele, no Gal, Ator do Vapor, onde ele mistura o blues com o rock, ele faz toda aquela... E é um disco extremamente tropicalista, né? E a gente encontra muito isso no seu trabalho. Eu estou errado? Não, eu estou certíssimo. Eu acho que o Lani Gorda é o nosso Jimmy Hendrix, no sentido de popularidade de guitarra, né? Porque o Hendrix, ele revolucionou e é conhecido mundialmente. E o Lani já era no Brasil, quando você fala, todo mundo conhece. Mas eu sou muito fã, porque ele é um cara, é onipresente naquelas obras dos anos 60 e 70, né? Pois é. Ele estava nos principais discos de Gil, do próprio Caetano, do Tagal. Vixe, eu acho que ele trouxe uma linguagem de fusion, né? Tipo, somar o jazz com o blues, o rock, de uma maneira própria, com aquelas guitarras fritadas, cheias de fãs, sujas, né? Que, enfim, era a linguagem do Brasil naquela época. Eu identifico muito. No Brasil, acho que ele, o próprio Pepe Ogume, sabe? Que com Novos Baianos também trazia uma linguagem muito visceral e muito própria, assim, pra mim, né? Misturando o lance do... Trazia a linguagem do bandolim, mas ao mesmo tempo levava para a guitarra, com as guitarras mais nervosas, com distorções e tal. Aliás, nós temos instrumentistas guitarristas no Brasil, Tony Wharton é outro, né? Pô, é bicho com... A música mineira, né, velho? É outra... É outro universo, né? Mas eu não digo que seja melhor ou menor, assim, mas são... Eu acho que o Brasil, velho, é um dos lugares mais ricos de musicalidade, porque tem uma... Cada ponto do país, cada ponta do país tem uma coisa nova a se explorar, a você conhecer. Hoje eu tô ainda no Nordeste, Minas, um pouco do Rio, né, mas... São Cristóvão... Mas São Cristóvão ainda tá no meu coração. Como é que você vai chegar nessas músicas? Já são os outros que você fizeram praticamente a sua infância, né? A sua juventude, o Lani, o Henrique, esse pessoal todo. Como é que isso chegava no menino lá em São Cristóvão? Pois é, então... Rapaz, era difícil. É difícil porque em São Cristóvão eu sabia, eu ficava buscando saber quem é que é roqueiro nessa cidade? Quem é que tem o disco do Hendrix? Quem é que pode me apresentar coisa nova, né? Então, sim, são pessoas pontuais, né? Tipo o Gladstone, por exemplo, que é artista plástica, né? De lá, o Gal, o Gal Barroso... Mas eu preciso trazer ele aqui no programa, né? É sensacional. Ele me apresentou muita coisa, assim, ele tinha vários CDs, né? Ele já viu de outra geração. Eu também ia nas bancas de revistas, Alicatar, revistas de música, né? 89 Rock, Nebis, todas essas revistas. E aí, pra o Demar, como é que foi? Aí, cara... Você demorou tanto a mim que ele quer saber um pouco da história. É, eu até passei, eu queria contar um fato, assim, eu passei aqui perto, na Augusto Mainardi, onde eu tinha a CD Club, né? Sim. E eu me emocionei um pouco, porque eu fiquei pensando, cara, há 20 anos atrás, eu tava aqui, super empolgado na porta da CD Club, pra alugar os CDs que eu sonhava em ter, né? Mas até então, alugava, gravava fita cassete, derrubia... Você sabe que Aracaju, o CD Club, só existia em Aracaju, não tinha lugar nenhum no mundo. Não tinha nenhum lugar do mundo, existia uma locadora de CD. Só de CD. Só tinha aqui. E era realmente fantástico. Cara, ali, pra mim, era meu... Meu parque de diversão, dos 14 anos até quando durou, né? Então, isso em 2001, tô falando, a Baixo surgiu em 2004, então o intervalo foi curto, né? A gente tava... Eu e o meu amigo Lucas, né? A gente era o mais chegado lá em São Cristóvão, que era amigo de infância, porque tinha a mesma coisa, tinha o mesmo objetivo, que era formar uma banda, né? A gente formou uma banda em 2001 e 2002, deu errado. Ficou naquela... Aquela agonia toda, tentando formar uma banda, não achava um terceiro integrante. Aí, vamos formar uma banda de duas pessoas. Esse era muito ligado a São Cristóvão, então inventava nomes, né? Como a cidade tinha muito táxi, que era Chevette, né? Que era com esse carro Chevette. Ficou, vamos botar o nome da banda de Chevettes. Aí, não, vamos botar um De Bajos. Aí, fica nessa pequena... Como você diz De Bajos? Porque Bajo era um cara da cidade, um andarilho que andava... Bajo. Bajo, era. Ele era um apelido dele, né? Da cidade. Que andava com violão, tocando. A galera tirava ele meio de louco, né? Porque andava com as roupas esquisitas, né? Então, era um cara que era um sonhador, como eu e ele, né? Eu e o Lucas, assim. Então, a gente... Foi o nome mais representativo naquele momento. Já servia de inspiração pra vocês o Bajo? A própria história do Bajo foi inspiração em algumas letras no começo da banda e tal. E... Enfim, velho. Foi uma construção muito orgânica, intuitiva, natural, sabe? A gente foi... Foi um laboratório. A banda até hoje é um laboratório. Eu tô agora no intervalo das gravações do Novo Bisco. Eu acabei... Parei de gravar o baixo, vim pra cá, na entrevista. Vou voltar pra casa, porque eu tô gravando em casa a primeira... Alguns elementos. E lá é o meu laboratório. Eu tô reinventando o som da Bajo. O próximo disco já vem, vai vir outra parada. Então, desde o primeiro ensaio da banda até esse momento, a banda vive nessa busca de se reinventar, entendeu? Ô, Tino, a gente passou por uma mudança muito rápida no mercado fonográfico e no modo de gravar e de acontecer, né? Mas antes de perguntar sobre isso, eu queria saber o seguinte. Você ficou assustado, não? Na hora que o Debajo, ele começa a aparecer e daqui a pouco o Brasil começa a conhecer o Debajo e daqui a pouco você viaja pro mundo, né? Você ficou assustado com isso? Você já esperava que isso fosse acontecer, assim, muito rápido? Porque foi rápido. Mais ou menos, assim, velho, eu acho que sempre foi meu objetivo viver de música, né? Sempre foi uma coisa que eu coloquei em minha mente, assim, que eu queria fazer isso, né? Porque era algo que eu tinha o prazer de fazer. Enquanto eu tive experiências com trabalhos convencionais, né? E me sentia... Trabalhos convencionais, quase, por exemplo. Digitador, trabalhava com a dor de videogame, barman, eu já fui tudo isso. Já foi barman? Já fui barman. Sim, no início dela, dezessete, dezoito anos, eu tava... São Cristóvão tinha aberto ali o Pianos Bar, né? Sim, você trabalhou no Pianos Bar, que o Zé Nóbal Fano, meu parceiro ali. Passei três ou quatro meses lá, fazendo um bico de barman, aprendendo, porque eu nem sabia fazer merda nenhuma, né? Mas eu disse que sabia e vamos lá, desculpa aí, galera. Mas eu não era nada, na verdade. Eu era simplesmente um guri querendo juntar dinheiro pra comprar as cordas de guitarra e pagar meus ensaios. Então, no final das contas, eu queria viver naquele universo e eu acredito que não me assustou, porque eu vi as coisas acontecer muito lenta. Eu acho que pelo contrário, porque... Você acha que foi lenta? De dois mil e quatro até dois mil e dez, a Baggio era uma banda que só circulava no Nordeste e Sergipe, né? A partir de dois mil e o outro começou a circular no Brasil. Mas ela já tinha um reconhecimento muito forte, né? Já tinha. Já tinha. Então só já deu, olha, porque eu vi o Baggio. Agora, assim, eu acho que tem bandas que seguem uma experiência bem diferente, que são bandas que lançam o primeiro álbum, né? A banda surgiu em 2000 e 2001 lançou o primeiro álbum, em 2002 já tá rodando o mundo. Isso pra mim é mais chocante. Mas quando a gente tá ali, calejando, né? Levando rasteira, levando prejuízo, fazendo a... Caindo em cocô na estrada, né? A gente fez uma turnê em 2009, dos oito shows marcados, só quatro aconteceram. A gente ia pro lugar, cara, tá sem energia. Ia no outro lugar, pá, quando vai dar, porque não tem público. Então, ali era uma prova de fogo, né? Se a gente topasse. Quais países o Baggio já viajou? A gente foi pra Canadá, Estados Unidos, México, Espanha, Suíça, França e Itália. A gente ia fazer uma turnê no ano passado, com mais de 30 shows que iria passar na Europa, né? Mais uma segunda turnê que iria passar por, além de Itália, França, Suíça, ia ser Espanha, Inglaterra. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, né? E aconteceu em maio de 2020, foi adiado pra dezembro de 2020. Aí, adiaram pra agora, pra maio desse ano e já remarcaram pra maio de 2022, pra ter uma certeza que vai acontecer, né? Porque esse ano já não rola mais nada. A coisa tá feia, realmente. Mas eu ia perguntar pra você, esse processo de gravar. Porque antigamente, você entrava no estúdio, né? Aí era aquelas fitas enormes. Depois teve o DART, que era o pequenininho. Depois já veio o digital mesmo, o computador, aquela coisa toda. Mas você tinha tipo estúdio. As coisas aconteciam no estúdio. Muita gente gostava de gravar já tudo junto. Mas como tudo era eletrônico, a maioria era teletrônico, gravar tudo junto não teria problema. Porque os canais seriam individualizados, enfim. Os trakes, né? Individualizados. Mas hoje, como você disse, eu tô fazendo, gravando meu baixo em casa. Né? Como foi que isso aconteceu na cabeça de vocês? Essa mudança? Porque, como eu disse, essa mudança foi muito rápida. Muito rápida. Por exemplo, o CD, o CD praticamente não existe mais. Né? Hoje, o Iquemaré foi lançado em todas as plataformas musicais. Você tá no YouTube, no Spotify, tá tudo lá. E eu acho lindo, daqui a pouco eu vou mostrar. Vocês voltarem pro vinil, porque o vinil é a minha grande paixão. É um coleção de vinil que eu não abro mão de jeito nenhum. E vou ter mais esse. Mas, enfim. Como é que foi essa transformação? Então, você falando... Eu me peguei em 2004, no começo da banda, gravando num estúdio apertadinho. Alquinha que se ouvir, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar. Uma péssima qualidade, né? Então, antigamente, eu precisava de um estúdio com uma mesa, né? E eu não peguei a fase das fitas, né? Eu peguei uma fase ainda que, enfim, precisava de uma mesa interessante, né? Uma placa de áudio. E eu não tinha como investir nisso, né? Pra ter qualidade boa de gravação, você precisava ir pra um estúdio realmente, né? Porque um pré-amplificador legal, não sei o quê. Hoje em dia, você compra uma placa de áudio, cara, barata, assim, razoavelmente barata, que você consegue gravar instrumento por instrumento em casa, com sua... Com a Pro Tools da vida, né? Eu uso um programa que é acessível hoje em dia, um programa bom de áudio, é muito fácil. Você adquiriu um, tá ligado, com plugins, né? Os plugins vieram pra revolucionar, porque você consegue simular compressores, equalizadores... E os preceptos? Os preceptos já vêm tudo prontinho? É estudar, entendeu? É um estudo. Você precisa... O Iquemaré é um afluto disso. Eu produzi tudo em casa. A bateria eu gravei na casa do Prudente, mas o resto eu gravei em casa. Eu tenho os meus instrumentos, tenho os meus pedais, né? Então, isso me deixou muito à vontade. E, cara, quando eu acordava ali pra gravar o disco, eu me sentia muito lisonjeado, muito favorecido e, como é que eu posso dizer, privilegiado, é a palavra. Você tem que ter todo aquele equipamento pra eu usar na hora que ele quiser, né? Não é nada, não é nada, é... Oh, meu Deus, o Mega Studio. Não, é meu quarto, sempre, meu computador, minha plaquinha, meu microfone, minhas guitarras, tá tudo certo. É um sonho, cara, que eu vim ali em 2004. Eu pensei, meu irmão, se eu tivesse tempo suficiente, eu faria um grande trabalho, né? Da maneira que eu queria. E esse trabalho surgiu. O Iquemaré foi isso. Foi um sonho antigo. Vamos mostrar o clipe do Iquemaré? Vamos conferir. Iquemaré com Julico. Iquemaré com Julico. O que é a maré? O que é a maré? A maré engana, muita maré dá pro chão Na rua, em seus conselhos, a lua toca meu chão Eu me cebo, pois achei que não é uma assombração Vem cá, maré de amança Vem cá, maré de amança Vem cá, maré levanta, doce e mansinho a cantar Itaparicataparingá, beleza do mar Vem cá, maré levanta Me afeta na ponta dos dedos Toca, salvou minha vida Não quis saber do meu Não quis saber do brilho Vou te contar um segredo Pra tudo ter uma saída Vão te fechar as portas Mas não perca instiga não Não, 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 não Não, 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 não Vem cá, maré Vem cá, maré Olha aí, que maravilha Como é que foi fazer esse clipe do Iquem Maré? Rapaz, olha, eu fui ali pro morro da Lucrécia, né? Em Pirambu Foi uma experiência transcendental até Porque tem toda uma lenda ali que rola Que as pessoas ouvem gritos Ouvem sons estranhos, batuques E aí na visita técnica eu fui lá E não ouvi nada Mas no dia que a gente gravou o clipe No final da tarde A gente começou a ouvir os barulhos Os batuques mesmo Parecia uns barulhos de tambores pequenos Porque lá é considerado um território De indígena, antigo É um sítio arqueológico É uma mistura de quilombola Com um índio Ou seja, aquela onda ali Tem toda essa mística no local Foi bem assim Foi quente Porque a gente ficou o tempo todo nas dunas Gravando com sol, a pino mesmo E menor parte das gravações foram na água Que vocês podem ver na água Mas foi a menor parte Então saiu todo mundo ali derretido Queimado pra caramba Mas eu confesso que foi uma das experiências mais fortes Que eu pude produzir Que eu pude dirigir também Do audiovisual E esse lugar Pra mim é um dos lugares mais encantadores Assim de Sergipe Que eu pude conhecer Lindo, né? Muito massa Vamos mostrar agora a imagem da exposição A exposição está acontecendo lá no Corredor Cultural Irmão Meu querido Wellington dos Santos Grande músico Grande compositor Um grande amigo Que está no céu E aí? Essa exposição fica até quando lá no Corredor Cultural? Cara, fica até dia 12 12 de março, né? E eu fico Quando foi lançado Ali a ficha caiu Que eu era Artista plástico Um artista plástico, né? Porque as obras Quando as obras são impressas Numa dimensão maior Do que você vê no computador, né? E você passa a ver O quanto as cores são vivas O quanto os traços Também traz reflexões E traz emoções Porque as pessoas que estavam lá Quando a gente estreou lá A abertura da exposição O feedback que eu trouxe Que eu recebi das pessoas Foram esses Aquela me lembrou muito Minha relação Com o meu eu materno Outra eu falo Porque ele lembra muito A coisa com o meu eu solar Com a parte do Procedo de peixes E eu fiquei pensando Caramba, velho Os meus desenhos Eles são Tão expressivos Quanto as músicas também Quem sabe Quem tem essa sensibilidade De ler Uma obra Um quadro Uma ilustração Ou seja Qual for A arte É gratificante Eu aqui fiquei encantado Por várias coisas Eu falei Cara Vai produzir essas pinturas Maravilha Com o pincel É uma coisa que eu ainda tendo a desenvolver Mudar técnicas Essa exposição Por exemplo Eu usei técnica híbrida Eu usei um nanquim com coche Digitalizei E depois lá eu desenvolvi Cores e texturas Para colocar Então De repente Eu já comecei a planejar Uma próxima exposição Porque eu fiquei empolgado Com essa onda Maravilha Maravilha Aqui ó O vinil Vê se essa câmera Que pega O Iquemaré 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 Me lembro do pessoal Do Como é Ialex Santana Como é Naureia Naureia Que eu chamava Naureia Eles ficavam com raiva Naureia Não é naureia É naureia Agora O Iquemaré Iquemaré Aqui Rapaz Trabalha o gráfico Belíssimo Aqui já foi Olha aí Que coisa bonita Fotografia de Victor Baldi Victor Baldi Parceiro das antigas Aí Mas ainda nem trabalha junto Essa foto Foi feita também Lá em Pirambu Naquelas lagoas Lá E Esse também Esse disco É uma estreia Do meu selo musical Rapaz Tem aquilo Tem o encarco também É Mas não vamos achar tudo agora não Para você receber Vou ficar esperando o meu Que está vindo aí Está vindo aí Está chegando semana que vem Está vindo aí Julico Uma honra Meu irmão Obrigado Você vê-lo aqui no programa Espero que volte mais vezes Mas eu quero que você fique trabalhando bastante Vamos viajar Com certeza essa nova turnê que você vai fazer pela Europa Será mais um sucesso Indiscutível De vocês E a gente vai ficar aqui torcendo sempre E quando tiver a próxima exposição Volta para cá de novo Para a gente falar mais um pouco dessa exposição Quem sabe vamos ter mais um novo artista plástico em Sergipe Para o mundo Olha Eu agradeço isso aí Demorou mas como eu falei Vim com uma bagagenzinha para a gente desenvolver o papo Fico feliz aí com todo esse momento artístico que eu estou passando Mas claro que lamentando a situação atual De não poder fazer show com o meu disco ainda De não poder fazer uma circulação com a Debajos Mas estamos aí A banda está lançando um clipe novo A Debajos está produzindo o disco Esse disco está quase esgotado Dos 300 cópias tem 40 disponíveis ainda Aí vocês acessam o site Limaiadiscos.com.br Você pode comprar lá tanto o disco Mas também com camisa, ecobags, quadros Tudo lá no limaiadiscos.com.br Lá é a minha lojinha Lá é como se fosse minha exposição de rua Só que agora virtual Maravilha Obrigado por ter vindo Uma honra muito grande A gente volta já já Cultura é o que a gente faz Expressão Expressão Expressão